Com quase 80 anos de fundação, o Clube Atlético Tupi apresentou um plano de revitalização do estádio Carlos Barbosa Fontes. Os projetos mostram uma estrutura moderna com o objetivo de profissionalizar a base com espaço condizente com a futura realidade. Nós finalizamos esse projeto de revitalização, que é um projeto bem completo, né? Vem desde vestuário, alambrado, campo auxiliar, campo de areia, academia, uma nova sete social, alojamento, né? Deixar um alojamento já pronto, que a ideia, na verdade, é atender todos os requisitos para o clube virar clube formador, né? Hoje o clube conta com uma escolinha desde o Sub-5 até o Sub-17, com cerca de 200 jogadores, que participaram de campeonatos e amistosos durante 2020. Com o fim do ano, as atividades dentro do gramado já pararam e agora o foco é buscar apoio para realizar a revitalização do clube. Quando a gente lançou o projeto agora, muita gente elogiando, muita gente vindo perguntar, muita gente querendo ajudar. Então a gente sabe que se todo mundo ajudar um pouco, a gente consegue fazer um clube forte. A gente sabe que é um projeto caro, um projeto que vai demandar recursos, mas não é um projeto que a gente quer fazer do dia para a noite. A ideia já é começar o quanto antes a trabalhar, a ficar em cima dos detalhes, em cima de patrocínios, em cima do poder público, para a gente conseguir executar, claro que a longo prazo, mas dar uma continuidade, não deixar esse projeto parado. No futebol em si, para 2021, um dos planos do Tupi é voltar nas disputas de campeonatos amadores. Claro, se a pandemia permitir. Os planos para 2021 é o Tupi, no amador, jogar o campeonato de Interligas de Pomerode. É um campeonato forte, campeonato com 14 equipes da região toda. E com isso, chamar a torcida de volta, criar público para curtir o futebol no fim de semana. Mas a ideia realmente é trazer o torcedor de volta. O Tupi está fora do cenário do futebol adulto. Eu acredito que já fazem aí uns oito anos, mais ou menos, é bastante tempo. E está na hora do clube colocar um futebolzinho para o seu torcedor vir aí, tomar sua cerveja, matar um pouco da saudade, porque eu acho que o torcedor gosta e o futebol, na verdade, o clube não vive sem torcida. Que por enquanto, nos gramados, só os passarinhos mesmo, que aproveitam todo o espaço.